Música Visitar a Samanta Teen Kids nesse friozinho é imprescindível, realmente uma passagem obrigatória. As novidades são muitas em todos os ambientes da loja, que atendem o bebê, a criança e o adolescente. A Samanta Teen Kids é o endereço certo para vestir bem com qualidade e bom gosto. Atendimento personalizado, estacionamento próprio e logo ali, na rua Alexandre Beler 75. Visite o site e o Facebook. Música